Para o Rodrigo Ferreira, 44,5 Domina a bola aqui na ponta, vira bem Rodrigo Ferreira para a guerra de bico, levanta no ataque essa bola Para a Furt, ele sobe, com o peito Escora para as, vira para Guilherme, levanta mal, toca Banda, sua bola passa pelo Furt, sobra ficou para Tomazincon, domina e vem à frente 44,5, tem a chance do contra-ataque De fazer 2x0 o Santos Pedrinho na direita, com o Sermon Tá na área, vai no fundo, bateu para trás O Rivel passa a defesa, faz pior, corta muito mal Gabriel, ajeita o Pedrinho, bateu cruzado Continua o sol do Guilherme, escorou, é gol 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 Do Peixe Guilherme Na jogada pela direita, com erros da defesa Do Papão, manda cruzado Para o gol, Pedrinho, Matheus Nogueira Espalma no chão, Guilherme aparece Livre, com o gol Vazio, manda para dentro para fazer 44,5, segundo tempo Santos 2, paisando 0 Matheus Nogueira, não tem jeito, tá feito 2x0 para o Peixe Com o gol vazio, Guilherme Só empurra para dentro Felipe Melo Um dos protagonistas